Pois é, depois de 14 anos no ar, o programa Raul Gil vai acabar agora em dezembro de 2024. A notícia saiu essa semana e quem anunciou foi a Daniela Beiruti, que é CEO do SBT e filha do Silvio Santos. Ela até postou nos stories do Instagram um agradecimento super carinhoso para o Raul Gil. Ela escreveu assim, você é e sempre vai ser muito querido por nós, obrigada por fazer parte da nossa história. O Raul Gil levou numa boa, disse que esse período do SBT foi uma jornada inesquecível, cheia de momentos emocionantes e que divertiram muito a família brasileira. Só que assim, o programa já vinha com dificuldade já faz um bom tempo, principalmente na audiência. Os números estavam na casa de dois, três pontos e competir no sábado não é fácil. Fora isso, ele tinha falado que ele queria se aposentar em 2024, então parece que foi o momento certo para encerrar esse ciclo. Não só isso, também acabaram com o programa Chega Mais. Sabe aquele programa matinal recente? Talvez você não saiba, porque mesmo com ótimos apresentadores, o programa, o modelo já está desgastado. A Daniela também agradeceu todo mundo que trabalhou nele, inclusive os apresentadores, Michele Barros, Regina Volpato e Paulo Matias. Esse programa matinal era uma grande aposta do SBT, mas parece que está cada vez mais difícil produzir algo realmente diferente que impacte e faça com que as pessoas saiam da internet e vão para a TV aberta. O grande desafio para qualquer emissora é se redescobrir, parar de ficar tentando se comparar com a internet, focar em algo mais importante, que é oferecer programas de qualidade, com ideias novas. Hoje, a busca é por um formato inédito, algo que consiga prender a atenção do público. E mais do que isso, é preciso encontrar a pessoa certa, aquele talento único que traz autenticidade e carisma. Sabe alguém que faz algo de um jeito tão especial que ninguém consegue reproduzir? Foi assim com o Gugu, Silvio Santos, até surgiram imitadores, mas ninguém superou os originais. O futuro da TV aberta pode estar em quem souber unir essas duas coisas, um programa realmente bom e criativo com a pessoa certa para apresentar. Quem você acha que poderia ser o próximo grande nome da TV brasileira? Deixa aqui nos comentários. A pessoa que conseguir isso será o próximo grande nome, o novo rei ou a nova rainha da TV brasileira? O público quer algo que surpreenda e cative e quem acertar essa fórmula pode redefinir o rumo da TV. E você? O que você achou dessas mudanças do SBT? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Se curtiu, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.